E aí pessoal tudo bem com vocês e que como é que eu tô hoje vou fazer um vídeo doidão um vídeo pessoal de capinar minhas plantas porque minhas plantas precisam chegar terra nelas e eu não tô tendo tempo e eu e hoje amanheci animada e inchadinha aqui meu filho tá bom demais da conta na enxada é melhor do que eu tá precisando de trabalhar e ela tá aqui doidinha para trabalhar essa enxada e eu também tô doidinha para trabalhar então pessoal ó vamos mais um vídeo é meu Deus do céu deixa eu capinar minhas plantas chegar terra nas plantas e tá precisando muito de terra no meio da conta aqui no pé das plantas porque senão pessoal não vai dar espiga de milho não vai dar nada se não cuidar não dá não meu Deus do céu esse aqui eu vou cortar porque esse milho aqui não vai sair não tá tudo doidão esse milho e esse pé de quiabo que tá querendo a quiabo mas coitado não tá tendo uma terra no pé dele meu Deus do céu e hoje pessoal eu falei assim não hoje eu vou capinar a minha plantinha porque tem dias que eu tô querendo fazer essas doideiras de cuidar de cuidar delas e eu tô falando hoje eu vou fazer isso hoje vou chegar a terra na plantinha vou capinar os matinhos e tal e não tô nem aí eu sou sim pessoal quando eu quero fazer uma coisa enquanto eu não faço eu me sucesso meu Deus do céu mais um pé de milho aqui meu Deus meu pai da glória deixa eu colocar terra também meu Deus tem que fazer aqui ó pessoal para sair as coisas senão não vai não é meu Deus tem um minduim aqui também esse pé de esse pé de goiaba aqui já arranquei ele que não quer goiaba aqui nesse lugar minduim pessoal ó tá dançou não vai demorar da vaga da vaga de minduim aqui hein eu planto de tudo porco talmeirão tem um pé de tem um pé de feijão aqui ó cheinho de vaga de feijão ó feijão vermelho aqui eu nem sei o nome dele meu Deus eu não sei nem o nome do feijão eu plantei ele aqui um caroço ou tanto aí eu vou tirar a semente desse desse feijão eu tô tudo aqui vou plantar essa área todinha que tá aqui eu vou plantar tirando a semente sem plantar mais um pé de milho chegar a terra no pé meu Deus do céu será que eu vou terminar isso aí hoje meu Jesus já tô cansada meu Senhor não é que inchada cansa pessoal eu falei que eu tava boa pra trabalhar e e tô disponível trabalhar e a inchada tá doidinha pra trabalhar é mas eu já tô cansada não tem problema não tem problema não que eu vou terminar de capinar aqui ó meu Deus se a gente não pegar a doideira pra fazer as coisas não sai nada não porque se for olhar preguiça pessoal sai nada não e preguiça é do diabo né eu não sou do diabo eu sou de Deus é ué o que mais que eu tenho que olhar esse pé de milho aqui também e aí ó e eu nunca desse desse hortelã aqui também vou arrancar esse não sei pra que tanto hortelã aqui nesse quintal olha que doideira doideira de hortelã ah precisa de tudo não viu viu tirando um cabo e vai ficar muito aí ainda nosso Deus isso aqui pessoal fazer um chá um chazinho com açúcar é uma delícia ou leite leite que leite açúcar e esse hortelã no meio fica uma delícia também entendeu cozinhar no meio do leite é meu Deus é vitamina pra vida hein muito bom e tem esse lado aqui também que tá bastante mato onde você vê tem uns matinho aqui eu acho que é mato só pode ser mato de brejo que é onde a gente joga muita água sai esses mato mas que brejo tem aqui meu Deus do céu isso não é brejo não isso é terra normal só porque eu jogo água todo dia de manhã de tarde tô dando esses mato de brejo aqui ó tô doida não vai dar mato aqui mais não agora capinei vou capinando e ele vai sumir daqui vai sumindo mato eu tô te arrancando eu tô arrancando viu falou que é pra trabalhar pessoal é comigo mesmo não tem preguiça de trabalhar não não tem medo ó meu Deus do céu quanta meira de mato é essa que tá dando aqui tem que limpar né pessoal tá deixando o quintal sujo aí é doideira e eu sou assim eu vou falando o que eu vou fazer vou falando vou falando aí não tem jeito de fazer não ó meu Deus me dá força que eu vou fazer e tem força mesmo que Deus dá aí eu começo a fazer as coisas não tem preguiça não aí ó milho vai dar umas bonecas de milho vou fazer mingau vou fazer cozido vou fazer assado e vou comer milho e esses quiabos tá dando quiabos também ó cheio de quiabinho tudo é eu que planto pessoal ó tudo é eu que planto tudo é eu Deus me dá força foi pronto é aí pessoal ó faz você ver como é que eu sou rápido pra capinar é ó você vê ó isso aqui é um pé de limão ó é coisa boa vai dar limão pra nós tomar limonada até aqui é outro pé de limão aqui é outro pé de limão tem um pézinho de abacaxi plantei outra muda aqui ó coisa boa é muita benção isso aí agora pessoal é o negócio é o seguinte é capinando assim fica limpinho fica gostoso né e se chover tá capinado a minha enxadinha trabalha bem corta a matinha e vai e vem a minha enxadinha quer descansar porque eu já tô joada de trabalhar oh meu Deus do céu vai pra lá enxada é isso aí pessoal o vídeo foi esse aí espero que vocês gostaram não deixe de se inscrever deixa o seu joinha o seu comentário e até o próximo vídeo se Deus quiser pessoal um abração pra todos vocês um abração e aí até o próximo vídeo até o próximo vídeo e aí